Tirar os alimentos da geladeira ou dos congeladores para o consumo, principalmente a carne, para descongelar e garantir o tradicional churrasco. É neste processo que mora o perigo da carne e também de outros alimentos frios. É o que explica o médico veterinário da Vigilância Ambiental de Pato Branco, especialista em gestão de segurança de alimentos Rodrigo Bertol. Esse alimento, quando ele está refrigerado, você mantém ele sempre sobre uma determinada temperatura. O que é ideal? A temperatura ideal é de 7 graus abaixo. Então, abaixo de 7 graus para alimentos refrigerados, por exemplo, leite, carne, iogurtes e derivados, queijos, presuntos e tudo mais. E congelados, quando o alimento é congelado, também que ele mantenha-se congelado. Então, isso é interessante. E quando descongelar, principalmente nesse período, que seja descongelado na geladeira. Porque aí a temperatura da geladeira vai até 10 graus e esse alimento vai sendo descongelado lentamente, não rapidamente, como acontece. Então, esse descongelamento, ele te dá segurança, porque não vai ocorrer uma multiplicação desses micro-organismos nessas temperaturas. Vai até ocorre, mas é muito lenta. Então, o grau de qualidade do alimento, ele se torna mais seguro e melhor qualidade. Bom, o alimento acima dessa temperatura pode provocar infecção, que ocorre seguidamente aí no verão, né? E leva as pessoas até o hospital. Isso, é um período, né? Nesse período, ele contribui muito para a multiplicação desses micro-organismos, por causa da temperatura, logicamente. E com isso, vem os adversos, né? Efeitos adversos, como uma intoxicação alimentar, uma infecção alimentar, diarreia, vômitos e outros problemas mais, né? Ou deterioração do próprio alimento, estragar mesmo, né? Propriamente dito. Essa ideia, então, é cuidar na temperatura para ter um final de ano comendo bem e sem risco. Isso mesmo, se cuida da temperatura e está orientado com cuidados básicos na refrigeração e na qualidade desse alimento, ele te dá uma segurança maior. A gente fala sempre de características organolépticas do alimento, que é a cor, o sabor, o cheiro, tudo isso, a consistência, isso te traduz uma qualidade melhor.